Olá, está começando agora o programa que deixa você bem informado sobre as ações e novidades da justiça eleitoral no estado do Rio Grande do Norte. No programa de hoje você vai saber como justificar a ausência do voto depois da eleição e vai conhecer o novo calendário de prestação de contas eleitorais apresentado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E na entrevista a diretora-geral do TRRN, Ivete Guenheiro, fala sobre o selo ouro conquistado pelo Regional Potiguar no prêmio CNJ de qualidade. Tudo isso você confere a partir de agora. O Justiça Eleitoral na TV está no ar. Quem deixou de votar no pleito municipal de 2020 tem até 14 de janeiro de 2021 para justificar a ausência nas urnas. Aqui no Rio Grande do Norte o eleitor pode contar com a ajuda da tecnologia para apresentar a justificativa. Uma das opções é utilizar o aplicativo e-título para justificar a ausência. A ferramenta está disponível gratuitamente na Play Store e na Apple Store. Basta informar os dados pessoais, declarar o motivo da ausência às urnas e anexar os documentos que comprovem a falta. Se o eleitor tiver justificado no dia do pleito através do sistema e-título, como ele estaria fora do seu domicílio e seria detectado pelo GPS do celular dele, ele já estaria isento de ter que juntar uma documentação comprobatória. Mas quando ele faz a justificativa logo após o dia da eleição, aí ele precisa trazer essa comprovação. A outra opção é utilizar o sistema Justifica. O procedimento para justificar é o mesmo do e-título. Se ele for no Google e botar o sistema Justifica, já vai aparecer para ele o formulário eletrônico que ele vai preencher, colocar os dados pessoais, o número do título e ele tem que juntar, tanto em um como em outro, algum documento que comprove as alegações dele do motivo de ele estar fora do seu domicílio. Na página do TRRN na internet, você encontra um manual elaborado pela Corregedoria Eleitoral Potiguar para esclarecer todas essas dúvidas. Durante a pandemia, a justificativa presencial feita nos cartórios eleitorais está suspensa. Até agora, não houve determinação no Tribunal para nós retornarmos ao atendimento presencial, justamente em virtude das condições sanitárias e da pandemia. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou um novo calendário de prestação de contas eleitorais para 2020. Confira as novas datas e procedimentos. A nova norma foi estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral em razão da situação de pandemia da Covid-19. De acordo com a nova resolução, os candidatos eleitos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador até o terceiro suplente devem apresentar as mídias eletrônicas das zonas eleitorais competentes até 15 de dezembro de 2020. Já os candidatos não eleitos e os diretórios estaduais e municipais terão o prazo de 7 de janeiro a 8 de março de 2021 para entregar as mídias eletrônicas. A secretária judiciária do TRRN explica que o atendimento para o recebimento das mídias eletrônicas será realizado mediante agendamento. O atendimento para a entrega de mídias, tanto dos candidatos como dos partidos políticos, ele é feito diretamente nas zonas eleitorais. O prestador vai entrar no site do Tribunal, vai pegar lá todos os dados da sua zona eleitoral, o endereço, o telefone e vai entrar em contato direto com a zona e vai fazer o agendamento por lá. No atendimento presencial deverão ser observadas as regras de segurança sanitária. O uso de máscara, o agendamento com o mínimo de pessoas possível, no caso de partidos políticos só um representante, fila se houver respeitar o distanciamento de um metro e meio, o uso de álcool em gel, tanto na entrada como nos procedimentos lá dentro de entrega, tudo aquilo que está lá na resolução e que a gente já está bem habituado. Na prestação de contas final, deve ser registrada toda a movimentação financeira desde o início da campanha. Se ele demora demais e o tribunal declara, julga as contas dele como não apresentadas, aí no caso o prestador vai sofrer algumas sanções por força de lei, como a não obtenção de certidão de quitação eleitoral durante toda a legislatura para a qual ele concorreu. Ou seja, ainda que ele preste depois, dentro dessa legislatura, ele não vai ter a quitação eleitoral.